Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O nome é Bia, eu tenho que ir pra gravar mais um vídeo pra esse canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os alienígenas, então é mais um vídeo da série Sobrenatural. Porém que me parece ainda tem muitos seres pra falar sobre, então essa série vai um pouquinho longe ainda. Eu só vou falar sobre os seres que vocês não pediram pra falar quando não tiver coisas que vocês pediram pra falar, então eu sempre dou prioridade pras coisas que vocês pediram, então... Agora vai ser sobre os alienígenas, depois sobre os esqueletos e depois eu vou falar sobre o pé grande. Eu ainda não sei como vai ser do pé grande, porque eu acho que tem pouca coisa, então talvez eu junte mais alguns seres juntos, não sei. Vamos ver como vai ser, mas... enfim, eu só queria falar isso mesmo. Vídeo de hoje é sobre os alienígenas, espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, por favor, deixem joinha, compartilhem com os amigos, comenta, faz tudo dá pra fazer. E acho que é isso, gente, espero que vocês gostem do vídeo. Sem mais delongas, vamos lá, né? Os alienígenas foram introduzidos oficialmente apenas em The Science 2, vindo com o jogo base, e tanto que, diferente dos outros seres sobrenaturais, eles não possuem nada de diferente além de sua aparência. Apesar de que, se você tiver a expansão e estações instalada, eles vão ter uma maior resistência ao calor. Em The Sims, abduções aconteciam, mas nunca nenhum alien apareceu. Uma vez que o Sim era abduzido, ao utilizar o telescópio, ele voltava com uma personalidade e interesses diferentes. E é só isso que acontecia mesmo. Nós sabemos pela história de Nove de Silva Souza, que eu contei um vídeo que fiz só sobre as famílias de Estranhópolis, que os alienígenas, pelo menos em The Sims 2, possuem uma cultura como a das abelhas, onde cada alienígena tem um papel e existe uma rainha que serve pra reprodução. E por isso é o centro da cultura. Além dela, existem os drones colonos, que são os trabalhadores e responsáveis por ter filhos com a rainha. E esses filhos são chamados de alienígenas puros, que podem se tornar outros drones ou alienígenas técnicos. Esses que estão responsáveis pelas abduções e pesquisas no mundo onde os Sims vivem. Além de engravidar Sims do sexo masculino e criar híbridos. Apenas os técnicos podem se aposentar de suas carreiras e ao fazer isso, eles podem morar em qualquer planeta que quiserem. Uma vez fora de sua terra natal, eles podem deixar seus cabelos pretos crescer e ter filhos sem que esses sejam tirados deles pra se tornar um trabalhador. Os alienígenas sempre terão uma personalidade quase perfeita, tendo suas características no nível 10 ou perto disso. Inclusive os híbridos. Pra ser abduzido, é necessário ser um Sim do sexo masculino e usar um telescópio ou a esfera de dança eletrônica. Esse último sendo bem mais raro de acontecer, mas acontece. A abdução só vai acontecer caso o Sim esteja há mais de 5 dias de se tornar um idoso e tiver no máximo 7 membros na família. O Sim vai voltar entre as 4 e 7 da manhã e vai estar grávido. E apenas Sims com aspiração de conhecimento voltarão com uma lembrança positiva do evento. Em The Sims 2 pra console, é possível criar um alienígena no criar um Sim, mas assim como em The Sims 2, não existe nada de diferente além de sua aparência. Além disso, existem 4 alienígenas prefeitos. O John e a Mary Grey, o invasor Rick e a invasora Jane. E abduções são possíveis no jogo, mas como não é possível engravidar, o Sim abduzido vai voltar normalmente. Porém, ele vai começar a vomitar e gritar com o Sims do nada. Em The Sims 2 pra console e Nintendo, eles são bem diferentes dos outros jogos e fazem parte da história, onde Estranópolis é atacada pelo Imperador X ou constantemente. Ele retorna do The Sims pra GBA e é igualmente agressivo. Assim como no jogo anterior, é possível ser abduzido, mas não engravidado. Os alienígenas retornaram em The Sims 3 com a expansão em estações, porém são seres sobrenaturais, mas não são ocultos, iguais aos vampiros e os lobisomens, e sim uma espécie diferente de Sims. E não podem ser criados no criar um Sim, porém caso você consiga jogar com um, pode mexer nele à vontade, e inclusive nesses jogos, os alienígenas não possuem mais cabelos pretos, e sim verde claro, parecido com a cor da sua pele. Por conta de não serem seres ocultos, uma vez que o alienígena tem um filho com um Sim, não vai ter 50% a 50% de chance de nascer alien ou Sim. O jogo vai levar em consideração o quanto de linear alien foi passada pro bebê, e quanto mais puro ele for, mais acesso aos poderes de seus ancestrais ele vai ter. Um Sim pode ser abduzido aleatoriamente apenas por estar de noite, mas as chances aumentam usar o telescópio, e aumentam mais ainda caso haja uma ou mais rochas espaciais em seu inventário. Agora, Sims de ambos os sexos podem ser abduzidos, mas apenas homens voltaram grávidos, e dará a luz pra um bebê 100% alien. Esse que pode escolher entre ser criado pelo Sim, ou enviado de volta pra sua terra natal. Existe uma chance de um alienígena aleatória aparecer na casa de um Sim de noite, pra coletar informações, e dessa forma você pode acordar o seu Sim e fazê-lo conversar com ele. Essa chance aumenta caso haja rochas espaciais no lote, ou caso o seu Sim use o telescópio com frequência. Os alienígenas não possuem necessidade de energia, uma vez que eles se tornam adolescentes. No lugar, possuem a necessidade de poder cerebral, e que pode ser suprida rapidamente, caso tenham rochas espaciais pra serem consumidas no lote. Note que ela não é a mesma coisa que dormir, é uma opção que você pode encontrar ao clicar no Sim alienígena. Se você tentar dormir, não vai acontecer nada. Os seus poderes também aparecem na adolescência, sendo eles escanear Sims, que servem pra descobrir os traços de um Sim, transmutação, que deixa as pedras mais preciosas, controle mental, que transforma um Sim em seu servo por duas horas, recombobulação, que conserta objetos quebrados, sondar Sims, bioimpulsionador, que transfere as necessidades de um alien pra um Sim, e biodrenagem, que puxa as necessidades de um Sim pra um alien. Eles também podem ter naves espaciais em vez de carros, e com isso possuem acesso a alguns outros poderes. Criar uma tempestade, abduzir Sims de brincadeira, viajar pro espaço, e invadir um lote comunitário. Alienígenas podem vender segredos pros militares, e roubar pedras preciosas do laboratório, mas existe uma chance de serem presos ao fazer isso. Em The Sims 4, os alienígenas retornam na primeira expansão da saga, ao trabalho. Agora, é possível usar uma nave, viajar pro espaço, e trazer criaturas alienígenas em aquários, interagir com outras espécies no modo aventura, e até mesmo pousar no planeta alienígena de Sixam. Também é possível criá-los no Criar um Sim. A única diferença do jogo anterior pra esse, é que agora os Sims alienígenas brilham, quando sentem emoções muito fortes, e possuem habilidades diferentes. Essas sendo, analisar personalidade, que serve pra descobrir os traços de outros Sims. Empatia, que faz com que o alien sinta a mesma emoção que um certo Sim. Se disfarçar numa forma humana. Apagar a mente, que permite o alien de apagar a memória de um Sim, que descobriu que ele era um alienígena. Assustar Sims com objetos alienígenas. Ressuscitar criaturas alienígenas, e transmutar metais, cristais e elementos. Em The Sims 4, as habilitações ocorrem quando um Sim está dormindo. E acordará subitamente ao ver uma luz forte, e vai ser abduzido. As chances disso acontecer aumentam, caso o Sim trabalhe na carreira científica, tenha faltado no trabalho da carreira científica, ou tenha uma antena parabólica em casa. Uma curiosidade, é que caso tenha um alien em sua casa, é possível assistir um canal de TV alienígena, onde mostra-os vivendo vidas normais, como se fosse uma sitcom. Pra cerrar o vídeo, eu vou contar um pouco sobre como funcionam as abduções, e outros jogos do The Sims, que eu já não mencionei, né, claro. Em The Sims Busting Out, o Sim abduzido vai voltar depois de 8 horas, e com suas necessidades mais baixas. Em The Sims 2 Náufragos, existe a Ilha do Cristal, que é cheia de cristais verdes. Caso o Sim mande um sinal de socorro nela, o OVNI vai abduzido, e jogá-lo de volta para a Terra, com todas as suas necessidades cheias, e vai vomitar. Existe uma chance dele voltar com lata de comida alienígena. Em The Sims 2 Pets, pra consoles, seu Sim pode ser abduzido ao usar um telescópio. Ao retornar, ele pode trazer alguns itens especiais. Por último, em The Sims 2 Pro Nintendo DS, o Sim pode ir pro deserto, e caso a sua sinidade chegue a zero, ele vai ser abduzido, e ao retornar, estará no quarto do gerente do hotel, caído no chão, e com dificuldade pra andar. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado sobre essas curiosidades alienígenas. Eu tô pensando, talvez, em fazer um vídeo um dia, contando a história dos consoles, assim, tipo, contando a história mesmo, porque, mano, eu jogava, eu acho que o do GBA, que tem essa invasão do X, e tal, e era muito divertido, eu amava jogar. Eu acho que é do GBA, eu lembro que tinha uns negócios envolvendo alienígenas, só que eu era bem mais nova quando jogava. E era muito divertido, eu gostava muito, assim, tipo, eu achei muito incrível que esses jogos meio que ficaram no esquecimento, sabe, do The Sims, eles não... Sei lá, eu acho que muita gente jogava, mas não... não, sabe, sei lá, eu não sei explicar. A mesma coisa, tipo, tem do Harry Potter, sabe, tipo, tem muito jogo do Harry Potter pra console, e que as pessoas simplesmente, tipo, esqueceram que eles existiam, sabe. Eu acho que eu vou falar um dia sobre a história dos consoles, enfim, e o que acontece, porque é muito divertido, só que eu não sei se tem algum artigo sobre isso, eu acho que eu teria que dar um jeito de jogar o jogo de volta. Enfim, só falando mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, por favor, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, comentem o que vocês acharam, comentem coisas que vocês querem ver, não sei, comentem teorias que vocês querem ver, o que vocês fizeram, não sei, podem ficar à vontade aí nos comentários. Enfim, espero que vocês tenham gostado, e um beijão, até o próximo vídeo, tchauzinho. Tchau.